Meu nome é Naidel, eu sou aluno de doutorado aqui no grupo Qtnano, sob a supervisão do professor Juarez da Silva e eu trabalho com nanoflocos de cocogenetos de metais de transição. O meu interesse no meu doutorado é entender quais são os mecanismos de estabilização desses nanoflocos e como se dá a interação desses nanoflocos com um substrato, que nominalmente é o grafeno, e com clusters de ouro. Nós utilizamos aqui cálculos baseados na teoria do funcional de densidade, o DFT, e conseguimos estabelecer a partir dos nossos estudos que nanoflocos de cocogenetos de transição baseados em molibdênio e tungstênio, são estabilizados como a combinação de dois efeitos, que são modulação de carga de borda e distorção dos átomos octaédricos metálicos do centro. Como perspectivas do meu projeto, a gente pretende estudar com maiores detalhes como se dá a interação desses nanoflocos, que foram investigados na primeira parte do meu doutorado com monocamadas de grafeno e com clusters de ouro, uma vez que esses materiais que interagem dessa maneira, permitem uma grande variedade de aplicações que vão desde catálise até o uso como dispositivos fotovoltaicos. Tchau! 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 Tchau!